Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais mais rápido a ponta do pé. Na época de frio, é bom fazer por causa do calor, mas o meu centro é rígido, o frigorio não fria muito rápido. Coloca no chapinha, para toda a mistura, o que você pode colocar aqui, dá uma bateria, para poder ficar do jeito certo. Está aqui o resultado, está aí, isso aí é uma ponta para fazer a agulha, se fosse prego era diferente. A chapinha que eu falei que eu coloco é essa aqui, a chapinha da estrela que muitos falam, e coloco aqui, na craveira também para ver, para ficar melhor. Está aí. Aí, estão uns amigos, falando que queriam participar do churrasco do meu aniversário. Mostrei o churrasco e ninguém quis vir. Tinha espaço, mandaram uns dois ou três na beira da churrasqueira. Mas ninguém quis vir no meu churrasco de aniversário. Vocês vêem, ó, tanto churrasco que é bom. Cabelinha. Aqui, ó, dois batidos, chapinha está ali, para poder ver se está tudo em ordem. Vou dar uma batida aqui, para poder fazer ficar melhor, para a ponta espiga. Vou mostrar para vocês aqui um trabalho que eu estou tentando aprender, ó. a fazer umas agulhas, para mim, pô, um par de rodas meu. Vamos ver o que que faz. O que que tem que fazer. Tchau. 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 Amém. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais.